E a Polícia Militar Ambiental divulgou um balanço da mega operação feita em três estados, incluindo Santa Catarina, deflagrada nessa quarta-feira. Nós trouxemos as primeiras informações ao vivo aqui no SC Noir por meio da Isabela Corrêa, que agora está de volta com mais detalhes, a informação completa dessa operação. Bom dia, Isabela, bem-vinda. Oi, Marta, bom dia para você e a todos que nos acompanham. Quando nós divulgamos no dia de ontem, que era já tida como a maior operação desse segmento da história da Polícia Militar Ambiental, isso se confirmou segundo o mesmo órgão. Porque foram dezenas de mandados de busca e apreensão, também apreensões de animais silvestres que estavam em condições de maus tratos e também pessoas que foram presas em flagrante. A gente já tinha antecipado que essa operação acontecia tanto em Santa Catarina quanto também no Paraná e em São Paulo. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, que teve o apoio do GAECO nessa investigação, que começou lá em 2022, depois de uma apreensão realizada aqui no estado, eles identificaram que animais vinham de forma ilegal de São Paulo para os estados do Paraná e também aqui em Santa Catarina. E eles eram comercializados dessa mesma forma, sem o registro, ou seja, de uma forma ilegal. A operação foi realizada aqui no estado, em várias regiões, como no norte do estado, o litoral norte, na Grande Florianópolis e também na região sul. Tivemos mandados cumpridos em Araranguá, Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes. Aqui no norte do estado, tivemos em Joinville, também em Barra Velha, Penha. E fechando essa lista, tivemos também em Santo Amaro do Imperatriz e na cidade de Timbó, já no vale do Itajaí. A nossa produção preparou uma arte para mostrar para vocês como que foram esses mandados cumpridos no dia de ontem, porque foi uma mega operação que movimentou dezenas de policiais, não só na região sul, mas também na região sudeste do país. A gente acompanha agora que foram realizadas, então, cinco prisões em flagrante. Uma delas se tratava de uma pessoa que tinha o porte ilegal de arma de fogo. Foi pega em flagrante, presa e depois pagou fiança e foi liberada. Além disso, foram também lavrados nove termos circunstanciados dos resgates. Foram 84 animais silvestres ou exóticos resgatados e 41 ovos de jabuti. Também temos as preensões que foram realizadas daquela arma de fogo citada agora no início. Também 247 munições, 17 celulares. E fechando essa lista, 13 documentos ou anotações que vão ser utilizadas para dar andamento nessa investigação e ver se essa organização criminosa tinha mais braços espalhados em todo o nosso país. Os animais estavam em condições precárias de maus tratos e foram encaminhados aos órgãos necessários, aqueles que vão tratá-los para se recuperarem e, se possível, liberar esses animais de volta para a fauna. Mas alguns deles estão tão desacostumados a viver no seu habitat natural que a situação fica um pouco mais complicada. Alguns deles podem ser encaminhados, então, a zoológicos, que têm todo o tratamento especial nesses casos de maus tratos que acontecem com muita frequência, mesmo sendo crime, aqui no nosso país. Eu volto contigo no estúdio.